Oliveira Moisés Dias Oliveira Moisés Dias Buscando um novo horizonte, mas para o norte mudou-se A união gerou dez filhos, sete mulheres e homens três Seguirão a tradição de cantar terno de reis Vieram netos e bisnetos, sua missão terminou Nosso grande patriarca para o seu Deus o levou Ficou seu grande exemplo de honesto e trabalhador Gerou a família Dias Que canta o seu amor Gerou a família Dias Que canta o seu amor Sementes foram semeadas Plantinhas foram regadas A gente colhe o que planta Família abençoada Nossas canções não terminam A razão forte é vocês Seguiremos de ano em ano Cantando terno de reis Seguiremos de ano em ano Cantando terno de reis A razão forte é vocês Seguiremos de ano A razão forte é vocês Seguiremos de ano